Foi por curiosidade que Vinícius experimentou um site de compras e gostou de ver que parte do valor que gastou acabou voltando para a conta bancária. É algo que você não acostuma, né? Você pensa, eu vou gastar, vou perder esse dinheiro, mas quando você vê, voltou ali, um real, cinco reais, mas que no acumulado eu consegui resgatar 40 reais em um período de seis meses. Esse crédito gerado faz parte de um tipo de programa de fidelidade chamado cashback, expressão em inglês que significa dinheiro de volta. Uma parte do valor gasto na compra volta para a conta do consumidor ou então vira créditos para serem utilizados depois. Para as empresas, o crédito dado para as futuras compras é compensado pela fidelidade dos clientes. Sai mais em conta manter a clientela do que procurar novos compradores. O diretor comercial deste site de vendas afirma que 30% dos consumidores compram ao menos uma vez por mês e tem direito a um programa de fidelidade. Outra vantagem para a empresa é saber melhor o perfil dos clientes. À medida que ele vai consumindo com a gente todos os meses, você começa a entender qual é o perfil de consumo, quais os produtos que ele mais compra, ou produtos que, porventura, ele não comprou. Outros clientes com o perfil dele compraram e ele não comprou, você consegue oferecer também. O consumidor deve ficar atento às condições de adesão dos programas de cashback. Alguns cobram mensalidades e é preciso fazer as contas para saber se vale a pena. Às vezes a empresa que está fazendo a oferta com desconto, ela não vai ter o melhor preço em relação a outros estabelecimentos no mercado. Então, a pesquisa é sempre necessária do preço. O consumidor deve avaliar a idoneidade dessas empresas, avaliar como o programa que eles oferecem tem sido aceito pelo consumidor, se há reclamações. Este planejador financeiro alerta. O cashback é um apelo ao desejo de consumir e à necessidade de economizar. E o consumidor não pode se empolgar e estourar o orçamento. Ao usar um programa de fidelidade desse tipo, ela pode ter a falsa ilusão de estar economizando muito. Mas a gente tem que ter cuidado para não ser empurrado mais para o consumo, considerando que você está usando um programa de cashback. Então, já que eu estou fazendo bastante economia, eu posso comprar mais. Isso pode ser um problema.